Aqui a gente está entendendo o porquê das coisas, o porquê das dores, respondendo as perguntas que eu mais recebo no consultório, nos comentários dos vídeos aqui no YouTube, pelo Instagram, pelo WhatsApp, por e-mail. E essa pergunta é uma coisa que... E essa crença de que a minha postura é a responsável pela dor que eu estou sentindo, pela dor que me acompanha há tanto tempo, é uma coisa recorrente demais. E é claro que não é. Se desvio de postura fosse causa de dor, todo mundo que tem desvio de postura teria dor. E a gente sabe que não é assim. Você mesmo, eu tenho certeza que talvez desde criança, desde a adolescência, você já tinha esse desvio de postura. Por que a dor não estava lá quando você era criança? Por que a dor não estava lá quando você era adolescente? Por que a dor começou depois de determinado tempo? Não é lógico pensar dessa forma? Então, vamos lá. Alexandre, o que é que causa realmente esses desvios de postura? Quando a gente fala em postura, lembra que é igual à posição, eu posso pensar em duas coisas onde a gente pode agir para melhorar a saúde do nosso corpo usando essa questão da postura, tá certo? A primeira coisa, quando você chega e me conta que tem um desvio de postura, você só está me dizendo, não a causa da dor, mas você está me dizendo que existem tensões musculares no teu corpo. Por exemplo, uma escoliose. Na escoliose, tem músculos que estão mais tensionados e músculos menos tensionados. Músculos que estão trabalhando mais e músculos que estão trabalhando menos. Então, quando você me diz que tem um desvio de postura, você só está me dizendo que o teu corpo está desalinhado, que a tua coluna está desalinhada. É como se você estivesse vestindo uma camisa, que ela é mais apertada de um lado e mais folgada do outro. É somente isso que você está me dizendo, que tem esse desalinhamento. E quando você tem consciência desse desalinhamento no corpo, tem posições, tem estratégias que você pode usar para o teu corpo para quebrar esse ciclo. Se você normalmente já tem um lado da camisa que é mais curto, mais apertado, você pode fazer várias coisas durante o teu dia para dar um descanso para esses músculos e, ao mesmo tempo, acordar os outros. Não que você precise ficar naquela posição o dia inteiro. Longe disso. Você só está dando descanso. Daqui a pouco está lá de novo, dá um descanso. Seria impossível eu passar isso tudo para você aqui nessas meia hora, uma hora de conversa, tá? Mas tem estratégias que você pode usar quando você está em pé, parado, quando você está em pé fazendo alguma coisa, quando você está sentado, quando você está dirigindo carro, quando está pilotando moto, quando está sentado usando o computador, quando está sentado assistindo televisão, quando está deitado. Então, tem sim coisas práticas que você pode fazer em cada uma dessas situações e que vai te trazer um alívio muito grande. Além disso, a postura, ela é ligada às nossas emoções. Como assim, Alexandre? Presta atenção. Muitas vezes, quem trabalha com computador diz que é difícil ficar com a coluna mais reta, que, principalmente no final do dia, porque parece que o bumbum vai escorregando para frente, parece que os ombros vão indo para frente, a cabeça vai indo para frente, e a gente acha que isso é só uma questão do corpo, tá? É só uma questão de tensão, é uma questão de costume de você fazer ficar naquela posição. Mas, muitas vezes, são as emoções, o cansaço, a fadiga física, mas também mental e emocional do dia inteiro, que vai causando essas alterações de postura. Preste atenção toda vez que você está mais triste, está preocupado, parece que os ombros vão para frente, a coluna pesa mais, a cabeça vai mais para frente, o bumbum vai mais para dentro, e você vai ficando nessa posição mais encolhida, como se fosse protegendo mais o coração, o peito, protegendo mais o diafragma, que são os centros das emoções no corpo da gente, tá? Então, parece que você vai protegendo mais isso. E, pelo contrário, quando você está numa roda de amigos, conversando, rindo, você já está mais expansivo, parece que o peito fica mais aberto. Então, postura, sim, é o espelho dessas emoções. Uma sugestão que eu posso te dar, uma experiência prática, da próxima vez que você estiver em uma fila, de supermercado, de banco, numa parada de ônibus, olha para as pessoas, tenta imaginar como é que elas estão se sentindo pela posição que elas estão, tá? Com certeza você vai ver pessoas que estão mais, com a cabeça mais baixada, pessoas que talvez estejam escutando uma música, que gostam, estão mais em pé, mais eretos, né? Mais imponentes, mais elegantes. E isso acontece com a gente também. Quando, quando... Tem uma palestra no TED Talks, depois que terminar aqui, vocês podem pesquisar, da doutora Amy Cuddy, que ela fala sobre essa relação das emoções com a posição, com a postura da gente. como as emoções influenciam na postura e como essas mudanças de postura muitas vezes influenciam nas nossas emoções. E é incrível isso, é incrível. A gente pode fazer um testezinho agora, tá? Primeiro, pensa um pouquinho como é que você está se sentindo agora. Se você está cansado, se não dormiu bem, se está preocupado com a semana de trabalho, com as obrigações da semana. A gente está aqui na manhã de segunda-feira começando a semana nova. Vê como é que você está se sentindo. Como é que está a tua respiração, como é que está a expressão do rosto, que é muitas vezes a sobrancelha aqui que fica mais... como se estivesse zangado ou então a própria cabeça mais caída. Observa como é que você está agora. E aí eu quero que você levante, você vai colocar a mão na cintura aqui, estufar o peito e abrir o sorrisão. Sorrindo, um minutinho só. Mesmo que não tenha vontade, que não tenha talvez grandes motivos para sorrir agora, sorria. aquele sorrisão que você fecha o olho, faz aquele aqui, que aparece aqueles pezinhos de galinha que entrega a idade, igual aqui. Vamos lá, um minutinho aqui. Você ficar nessa posição, quando você fica assim, você está estimulando várias áreas do teu corpo, inclusive a área hormonal. Você está produzindo mais hormônio de bem-estar. E agora você para e volta. Presta atenção como é que você está. Como é que está a tua postura? Está muito mais fácil você abrir o peito. Parece que teu corpo fica mais leve. O dia todo fica mais leve. Mas você sente isso no teu corpo. Então, postura não causa dor. A postura é influenciada por tensões no corpo da gente e pelas emoções. Eu já dei uma dica de como a gente pode melhorar, como a gente pode influenciar a nossa postura, tá? Essa tarefa simples aqui de você levantar, estufar o peito, colocar a mão na cintura aqui, fazer uma pose de poder, abrir o sorriso. Alexandre, como é que eu vou fazer isso no trabalho? Eu trabalho sentado no computador. Você pode simplesmente sorrir. Coloca o sorriso no rosto. Um minutinho, dois minutinhos. Isso já vai facilitar, já vai trazer um alívio, um descanso para a tua coluna, um descanso para o teu corpo. Observa, faz isso. Experiência hoje, tá? Se no final do dia, no final da manhã, após uma hora, duas horas de trabalho, você começa a sentir aquele desconforto, aquela fadiga, aquele negócio ruim, coloca isso. Alguns momentos da tua manhã, do teu dia, sorri durante dois minutos. O pessoal pode achar que você está ficando doido, mas você disse que lembrou de uma piada. Depois eu conto. E mantém esse sorriso, esse sorrisozinho que faz os pezinhos de galinha aqui, que entrega a idade, durante dois minutos. E observa como é que vai ser a dor, como é que vai ser o teu nível de bem-estar no final do dia.